Boa tarde, tudo bem? Direto e reto, o Gabriel vai para o jogo ou não? Não, o Gabriel não joga, o Gabriel está fora, amanhã continua o tratamento, até porque seria um risco muito grande e desnecessário colocarmos um jogador que tem poucos dias de recuperação em campo. Com certeza estaríamos aí correndo um risco desnecessário até de perdê-lo por um tempo muito maior. Todo jogador que a gente conversa, nessa semana eu conversei com três já, o Ricardo Oliveira, o Neto, o Berola e também o Gustavo Henrique. Todos falaram que, a partir do momento que você chegou, as coisas mudaram e mudaram para melhor. O efeito do Orival deu certo. Eu queria que você fizesse uma meia-culpa aí e falasse um pouco disso, porque o time está tão bem, são dez jogos já de invencibilidade, se contar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, sete no Brasileiro, enfim, você deu outra cara ao time. O que eu sinto é que os jogadores é que começaram a mudar tudo isso a partir do momento que houve uma mudança de postura da equipe. Eles estão acreditando no trabalho, estão confiando naquilo que está sendo passado, e eu espero que a equipe mantenha essa postura, porque os jogos, a tendência é que se torna em cada dia mais difíceis, mais complicados. A nossa sequência é uma sequência muito dura, paralela a tudo isso, Copa do Brasil, então nós temos que ter um cuidado especial e eu fico satisfeito de poder estar sentindo esse retorno dessa confiança que nós depositamos nesse grupo, deles também, para com a própria comissão técnica. Eu acho que isso é um fato importante, mas mais importante que isso são os resultados que o Santos tem alcançado, eu acho que isso daí sim tem para nós uma conotação ainda maior. Dorival, aqui no fundo, você, claro, está pensando agora no jogo contra a Chapecoense, mas saiu agora à tarde a definição de que o jogo de volta contra o Figueirense vai ser no Pacaembu. Queria que você comentasse isso, porque você já havia dito algumas vezes que a sua preferência era a Vila Belmiro, mas vocês entendem a necessidade da diretoria de mandar esse jogo no Pacaembu? Olha, eu prefiro não falar nada, eu fico, nós vamos jogar, temos que cumprir, vai ser lá, foi definido assim, para mim não tenho nada o que falar, não, eu tenho que cumprir aquilo que foi determinado e procurar fazer o nosso melhor, é procurar tirar o máximo da equipe, eu acho que esse é o principal. Dorival, fazer um apoio para São Paulo, queria se pediram para perguntar para você, não tem nada a ver com o jogo, seria sobre o Zeca, que na época deu uma chance para ele, ele acabou não indo para os Estados Unidos. Eles querem saber se tem a ver isso, se foi a tua chance que fez com que ele ficasse no Santos, e quais as qualidades deste jogador? Olha, eu tinha visto o Zeca jogar, e quando eu vi que ele estava sendo emprestado, eu pedi que não fosse feita a transação, ele vinha num ritmo de trabalho muito bom, eu acho que isso daí foi importante, ele buscou essa condição, através de treinamentos e de jogos, e ele foi ocupando um espaço, eu acho que isso daí foi muito importante, tem uma característica que me agrada, porque ele tem uma marcação muito forte, eu acho que isso daí é muito importante para um jogador da posição dele, e outros atributos que ele vem desenvolvendo e apresentando naturalmente, com uma sequência de jogos, ele está buscando, ele está melhorando, eu fico feliz porque estou vendo um crescimento de um garoto que estava aí, talvez, que ainda não houvesse tido a oportunidade que merecesse, por N fatos naturais, mas feliz por esse momento que ele está vivendo, e eu espero que ele continue dando essa resposta, que será fundamental para a própria sequência dele, como profissional. Tudo bem, Dorival. Os teus números na Vila são muito bons, em geral os números do Santos também na Vila são muito bons, e a campanha da Chapecoense fora, ela é muito ruim, queria que você me falasse sobre esse contexto, projetando o jogo de amanhã. Até a semana passada, a nossa campanha fora também era horrível, e de repente nós fizemos um resultado contra o Cruzeiro no Mineirão. Para que nós possamos valorizar o resultado do domingo, nós temos que fazer o máximo para que não sejamos também surpreendidos aqui dentro. Existe um respeito muito grande, a pontuação é quase que igual entre Chapecoense e Santos, então não existe uma diferença tão grande em termos daquilo que as equipes estejam alcançando ao longo da competição. Por isso que nós temos que estar atentos, muito focados, um jogo fundamental, para que comecemos a confirmar um novo momento da equipe. Dorival, queria que você pudesse explicar melhor, por favor, a escolha pelo Marquinhos Gabriel na vaga do Lucas Lima e do Berola no ataque. Eu acho que são as opções que nós estamos vendo, temos também o Marquinhos e o Leandro, para que jogássemos com um homem aberto, pelos lados do campo. Berola acho que tem essa característica, o jogador precisa de uma sequência para que ele possa mostrar alguma coisa também. Ao Marquinhos, ao Berola e ao próprio Leandro ainda não foi dado, assim como alguns outros jogadores, nós só vamos conhecer o atleta a partir do momento que possamos sequenciar, e aí sim eles comecem a dar um retorno a tudo isso, porque o atleta só treinando é muito complicado, é muito difícil e estamos contando apenas com esses atletas em alguns momentos dessas partidas, por isso que não existe a possibilidade de uma avaliação concreta das condições desses garotos. Vamos aguardar aí, espero que o Berola já produza ainda mais do que fez no domingo, já foi bom, poderia ter sido melhor sim, mas ele sabe que só com esforço, com dedicação, ele vai continuar alcançando essa evolução que todos nós queremos. Marival, se você me permite, duas em uma, o Ledesma chegou, já foi realizando exames, deve ser apresentado na sexta-feira, queria que você falasse da chegada desse jogador e também do acréscimo que o seu time tem com a chegada de novo, com a volta do Giovanni. Olha, eu acho que o Ledesma é um jogador que dentro daquele perfil que nós precisamos, até por sermos uma equipe muito jovem, a chegada dele vem nos ajudar também nesse quesito, mas é um jogador que tecnicamente ainda responde, e muito, vai ter um período de uma adaptação dentro do país, todos sabem disso, não será da noite para o dia, mas é um jogador experiente, é um jogador que já tem uma vivência no mercado e vai buscar uma adaptação ainda mais rápida. A volta do Giovanni, ela é fundamental, é um jogador que tem um encaixe perfeito na equipe, que tem uma participação praticamente na maioria das jogadas ofensivas, e com ele o Santos ganha muito e novamente aí uma presença importante para um jogo tão quanto por uma noite aí que pode nos dar um novo momento dentro do campeonato.